Mas que nervoso estou, sou neurastênico, preciso me tratar, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, tão amoroso sou, quem já provou gostou, preciso me cuidar, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, eu sei que elas me querem, mas é para cansar, E eu digo que me esperem, porque depois da festa, mas que nervoso estou, sou neurastênico, Preciso me tratar, se não, eu vou pra Jacarepaguá, Eu sei que elas me querem, mas é para mim, 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 Querem, mas é para casar, e eu digo que me esperem, porque depois da festa, mas que nervoso estou, sou neorastênico, preciso me tratar, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, tão amoroso sou, quem já provou gostou, preciso me cuidar, se não, eu vou pra Jacarepaguá, Se não, eu vou pra Jacarepaguá, se não, eu vou pra Jacarepaguá.